O ritmo tradicional e envolvente da maior festa popular do Nordeste contagiou quem veio ao aeroporto de Teresina nesta quarta-feira. Um ótimo entretenimento para ele e para ela, que são os bebês que gostaram. Você gostou? Gostei! Um casal de dançarinos do compasso do rastapé e uma pequena demonstração do espetáculo promovido pelas quadrilhas. Até Lampião e Maria Bonita entraram no ritmo. E quem chegou não se conteve diante da inesperada e festiva surpresa. Valeu até um registro. Adoro o seu João, sou nordestina, inclusive recebo seu nome com a música do rei do Baião, que é da minha terra, então amei, viu? Estou vindo de Pernambuco, Pernambuco também é a terra do forró, né? Foi ótima a recepção. Estou achando maravilhoso ser recebido com algo tão rico da nossa cultura, nunca tinha visto nada igual. A recepção calorosa aos turistas vai se repetir nesta quinta-feira, além da quarta e da quinta-feira, esta próxima semana. Mas não para aqui no aeroporto, não. Essa turma vai levar toda a energia do São João ao metrô, à rodoviária e aos principais pontos turísticos de Teresina. A programação faz parte do Teresio Nina, lançado para resgatar as festas de São João em toda a cidade. O convite para as festividades e os bairros será feito pela trupe, que vai circular em um ônibus caracterizado, espalhando alegria. É o volante do forró. Começa a partir desse final de semana, a partir de 18 horas, esse ônibus alegorizado vai com essa trupe, pelas principais avenidas da cidade, no horário de Blissem, na verdade Blissem, dos pifos afletos, motivando e chamando a população para participar no final de semana desse nosso grande arraial no Parque Piauí e toda a programação a ser executada. As pessoas ficam admiradas, as pessoas quando chegam, vem assim pensando em alguns problemas, já entra no clima, já entra dançando, lembrando do São João e sabe que Teresina também tem São João, como tem no restante do Nordeste. Música